E aí, meus amigos, tudo bem? Recebendo aqui o professor Sidney Piranga, hoje, falando um pouquinho que ele assumiu um novo cargo. Ele é diretor técnico lá na Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD. E eu vou dar as boas-vindas, então, para o Sidney, e ele vai comentar um pouquinho como foi assumir esse cargo novo lá, acumulativo, né? Porque você também já tem uma função dentro da BGD aí na sua região. É isso, Sidney? Oi, Ricardo. Prazer em estar lhe revendo e a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Então, eu já estava, desde o início do ano de 2022, com o diretor regional da BGD aqui no estado de Ceará. É um cargo que muito me honra em estar contribuindo para o mercado, principalmente para o mercado de GD, Geração Distribuída, né? E fui convidado recentemente pelo presidente da BGD, o Guilherme Crispim, para assumir a diretoria técnica da BGD. Então, eu estou acumulando esses dois cargos. A gente sabe que, realmente, é um desafio muito grande, né? Por conta de série de processos, né? De mudança, de regulação, né? Da tecnologia que está cada vez mais, né? Sofrendo alterações. Então, a gente sabe da responsabilidade, mas a gente aceitou esse convite, né? Para dar a nossa contribuição no crescimento e profissionalização desse mercado de GD. Legal. Pra quem está assistindo a gente agora, a importância do cargo do diretor técnico, junto à BGD, o que que exatamente é o teu papel lá dentro? Como que você desenvolve ali as temáticas? Tá. Então, o diretor técnico, ele é responsável, tá? Por vários grupos de trabalhos que foram criados na BGD. A cada grupo de trabalho desse, tá? Ele tem uma determinada função e objetivo, né? Agora, para você entender, a gente hoje de manhã, né? A gente participou exatamente da audiência pública, né? Da ANEL em respeito da nota técnica sobre a regulação da lei 1703, tá? Que é exatamente a lei que regulamenta a parte de geração distribuída. Então, nessa consulta pública, né? Nessa audiência pública que teve hoje, né? A gente fez várias considerações em cima da nota técnica que foi publicada pela ANEL. Então, essas considerações, né? Foi fruto de um trabalho, né? Ardo, tá? De vários diretores, né? E conselheiros da BGD, tá? Na verdade, nós sempre trabalhamos em equipe, né? E para exatamente poder o quê? Formatar, né? Uma série, né? De argumentações, né? Que a gente apresentou nessa audiência pública, na ANEL, com vistas, tá? A modificar, alterar, né? São sugestões, né? Para que o processo seja mais transparente, tá? E não muito oneroso para os consumidores, né? Os integradores, para todo o mercado. A gente viu que existe várias questões que estão previstas na lei que as concessionárias não estão cumprindo, tá? Então, tudo isso foi levado em pauta nessa reunião, tá? Esse é um grupo de trabalho. A gente tem outro grupo de trabalho que está sobre a direção do vice-presidente, né? O Carlos Café. Exatamente, o programa de qualidade que vai fazer esse programa de qualidade. Junto, né? Com alguns institutos, alguns laboratórios, a gente vai certificar, né? Alguns produtos, né? Vai começar com o inversor, depois vai para a módulo. Então, é um programa de qualidade dos fornecedores, tá? A gente tem outro trabalho, tá? Que está com o Hugo Albuquerque, que é exatamente sobre o Megawatch qualificado, que é isso, a gente está criando uma plataforma dentro do site da BGD para fazer um intercâmbio entre os desenvolvedores de projetos, né? E os compradores de projetos. Então, lá, qualquer associado da BGD vai poder cadastrar, né? O projeto que ele quer negociar, tá? E lá dentro desse cadastro. Ele vai passar por um critério, né? De qualificação. Então, a gente criou quatro níveis, pode ser a um até a quatro, dependendo do nível de maturidade do projeto, tá? Então, isso vai ser enxergado, por outro lado, quem tem interesse no projeto, né? Saber o nível de maturidade até para poder valorar esse projeto. Porque hoje, se você for ver, quanto é que vale um projeto de um mega? Vamos supor, quem desenvolve e quer vender, né? Existe uma corrida para projetos de GD. Aí, você vê que tem pessoas que cobram 100 mil por megawatt, tem uns que cobram 70 mil, 50 mil, mas não tem critério. Então, a ideia dessa plataforma é o quê? É criar critérios técnicos, tá? De valoração do projeto. Então, a gente tem que ver. Esse projeto foi feito, né? Atendeu todos os critérios do ponto de vista fundiário, do ponto de vista legal. É como se fosse uma tabela FIP do Solar. Exatamente. Então, a gente vai dar um selo. Valor real de uma usina, né? Exato. Nós vamos dar um selo de quanto esse projeto está qualificado. E, a partir daí, quem vai definir valor é o mercado, não somos nós. Mas, através do selo, tá? Quem está do outro lado interessado nesse projeto, ele pode dizer assim, ah, esse projeto é qualificado nível A3, então, a gente sabe que ele vale tanto, tá? Que hoje não tem no mercado. A gente tem outra, né? Outra linha, que exatamente a gente, cada vez mais, está oferecendo serviços, né? Aos associados. Porque muita gente me pergunta, ah, o que é que eu ganho em ser associado à BGD? Tá? Então, é antes que a gente tinha. A gente tinha uma assessoria jurídica, mas, na verdade, a assessoria jurídica era uma coisa bem superficial. Se o associado quisesse realmente entrar com a ação, não, ele, essa assessoria não chegava tanto, né? Uma ação pessoal. Então, a gente está criando aí algumas ações coletivas, tá? Que quem for associado já entra de carona nessa ação. A gente está criando, né? Agora, já foi disponibilizado uma parceria com a EpoiBem, tá? Que é uma empresa que tem uma plataforma para você fazer consultas e análise de viabilidade de usinas, tá? Então, através dessa plataforma, você consegue fazer uma viabilidade de conexão a qualquer ponto do Brasil, porque essa plataforma, na realidade, é um sistema, é um banco de dados que tem informações de bitola de cabo do alimentador, tem informações do transformador, tem informações, tá? Isso, informações já referenciadas, tá? Você vai ver o Google Maps ali como base em cima dele. Eu vou traçar, tá? O trajeto dos alimentadores que vão até a tua unidade consumidora. Você vai conseguir identificar qual transformador que está conectado naquele alimentador, tá? Você vai conseguir ver qual a margem, tá? De potência que esse transformador tem, para saber, de antemão, antes de você fazer a consulta de acesso, você saber se existe viabilidade ou não do teu projeto. Isso já está, Ricardo, disponível, né? A gente disponibilizou. A gente fez, inclusive, uma live há 15 dias atrás, disponibilizou para os associados. Outros serviços... Isso acelera muito o tempo, né? Para não perder tempo... Exato. Está querendo conectar em determinada região, não ficar perdendo seu tempo ali para saber se primeiro pode ou não ser conectado. Exato. Então, às vezes, você faz uma consulta de acesso, leva 90 dias para receber e receber informação que não tem viabilidade. Você perdeu 90 dias, tá? Então, você, com essa plataforma, não é que ela vai dar 100% de certeza. Por quê? Porque só quem tem essa informação é concessionário. Porque a gente sabe que esse processo é dinâmico. De repente, vamos supor, eu fiz uma consulta hoje, daqui uma semana, teve um gerador novo que entrou na rede. Pode mudar toda a condição daquele rabo, tá? Mas, com certeza, ele te dá uma previsão bem melhor do que hoje, que você não tem previsão nenhuma, tá? Então, você consegue visualizar nesse banco de dados, tá? Exatamente informações que são valiosas para a viabilidade da usina. A gente tem outra também ação, que a gente disponibilizou agora, Ricardo. Uma ferramenta que faz payback e dimensiona a tua usina. Então, você quer dimensionar a usina, saber quanto tempo ele se paga, tá? Inclusive, já considerando as taxas que a gente vai cobrar do fio B, da nova lei, até 2028, já está disponível. Então, ele consegue calcular e trazer para valor presente qual o retorno do investimento, tá? Para quem for protocolar depois do dia 6 de janeiro, tá? Então, a gente está criando também ambientes de capacitação, tá? Esses ambientes de capacitação vai ser a Universidade Corporativa da BGD. Na verdade, a BGD, ele não vai ser mais um player no mercado. A gente, inclusive, está chamando, a princípio, todos os associados que trabalham com capacitação, tá? E esses associados vão participar do Marketplace, que a BGD vai criar. E a contrapartida é que essas empresas de capacitação dêem desconto para os associados, tá? E dêem pelo menos um curso gratuito. Então, para entrar no Marketplace, vai ter que fornecer um curso gratuito e os demais um desconto diferenciado do que acontece no mercado. Então, é uma forma, né, da BGD contribuir também, né, cada vez mais com a profissionalização desse mercado. Então, todas essas ações, né, elas terminam, é claro que elas trabalham de maneira transversal contra as diretrizes da BGD, mas termina caindo na diretoria técnica, porque sempre passa pela gente para dar um parecer final. E a gente trabalha, né, em duas mãos com todas as outras diretrizes nessas iniciativas que estão previstas, né, que já estão acontecendo em 2022 e tem muita coisa ainda para acontecer em 2023. Com certeza. Bom, vou dar os parabéns, então, por esse novo cargo que você assumiu e espero que você tenha muito sucesso e traga muitos benefícios para a sociedade com a sua contribuição aí, com o teu conhecimento. É isso. Agora, eu queria puxar um outro assunto com você, Sidney, sobre a questão do PL 2703, a votação do PL 2303 e quais são as suas observações sobre esse PL? O PL 2703, né, foi votado em regime de urgência na Câmara, já era bastante aguardado, teve duas prorrogações, né, da votação, mas foi votado nessa terça-feira, né, há dois dias atrás, né, e para haver consenso, né, no projeto de lei, tá, foi feito o encontro das lideranças partidárias. A gente sabe que teve alguns partidos políticos que foram contra, né, esse PL desde o início, né, desde, inclusive, a votação da urgência e até anteriormente, né, quando estava sendo discutido esse assunto. Então, para se chegar a um consenso para a votação de urgência, tá, tem, às vezes, você tem que abrir mão, né, de algumas outras, né, inclusão, né, de alguns substitutivos ou alterações naquele projeto original, tá. Mas, para nossa surpresa, tá, foi colocado vários, né, substitutivos, tá, que nos causou surpresa. Eu vou falar, inclusive, o próprio mercado, depois da votação, né, começou a falar, né, dos que a gente chama de jabutis, né, da lei. Então, jabuti, para quem não sabe, né, aquele cagado, né, aquela, que só anda, né, no solo, mas, de repente, alguém coloca em cima de um galho de uma árvore, né, então, alguém colocou aquele jabuti no galho, ele não sumiu a árvore para chegar lá. Então, teve vários jabutis, tá, que esse jabutis, eu não vou dizer que inviabiliza, mas, na realidade, né, eles contribuem para cada vez mais, né, a questão dos suicídios, né, que a AGD é criada por conta que quem faz a geração própria não paga, né, a taxa do uso do sistema de distribuição, cada vez mais aumenta, né, esse valor que tem que ser remunerado a concessionária, e isso vai, de repente, vai gerar aí um, né, uma sobretaxa, né, nos reajustes das tarifas de energia para os consumidores que não têm geração própria, tá, e esse ponto aí é pacífico. O que está sendo discutido é exatamente, né, o valor que é apresentado. Então, a própria NEL lançou um site com subsidiômetro, e ela coloca um valor aí que ela não diz como chegou naquele valor, tá, então, são valores que a gente questiona do ponto de vista de como se calculou, tá, sem considerar também, né, a valoração dos atributos da AGD. A AGD, ela não tem, tá, só essa questão de, de, o, né, o usuário da AGD não pagar a tarifa de distribuição. Ela tem também a questão, né, de diminuir os custos, né, de contratação de energia para a concessionária, tá, ela diminui os custos de transporte de energia, tá, ela, ela ter, né, uma contribuição na regulação, né, de tensão e frequência da rede. Então, tem uma série de atributos que a gente tem que verificar que não está sendo contabilizado, né, nesse subsídio. Mas, em relação ao agroabotivo, foi o que aconteceu. Na verdade, incluíram, né, nesse projeto de lei, tá, as usinas, PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, tá, até 30 megawatts de potência como, né, usuária do subsídio de, de não pagar, né, a taxa de uso do sistema de distribuição, tá. Veja bem, as PCHs de 30 megas não é GD, GD é até 5 megas. Isso está previsto, né, desde a 482. Então, na verdade, eles aumentaram o limite de 30 megas só para as PCHs. Então, esse é o primeiro jabutinho, tá. O segundo é que eles aumentaram para 50 megas PCH no estado do centro-oeste. Por quê? Existiu alguns leilões de energia... 50 megas. 50 megas, tá. Existe o de 30 megas para o Brasil todo e 50 megas para o centro-oeste. Só PCHs. Por que 50 megas centro-oeste? Na verdade, existiu, tá, alguns leilões, né, de compra de energia de usinas a gás no centro-oeste. Por conta de logística, de infraestrutura, né, de fornecimento do gás, essas usinas não foram construídas. E essas usinas, elas têm uma potência de 1,5 gigawatts. Então, eles criaram, né, assim, colocaram as PCHs até 50 megas no limite de 1,5 giga, tá, dentro do 2703. O que é? Para exatamente ter essa extensão, né, do protocolo do parecer de acesso, tá, sem pagar os custos, né, do fio. Só que, veja bem, no processo inicial, né, no projeto original, estava previsto, né, a prorrogação do prazo para 12 meses, que a BGD, inclusive, enxerga não como prorrogação, mas enxerga como, né, um legítimo direito que não foi honrado pelas concessionárias. As concessionárias, na verdade, estavam atrasando, né, os pareceres de acesso, estavam colocando uma série de obstáculos. E, na verdade, nós perdemos um ano, né, com vários problemas. Para você atender a BGD, tem mais de 2 mil reclamações cadastradas, tá, de integradores, de consumidores que não conseguiram, tá, o parecer de acesso por conta de uma série de restrições criadas à reveria da lei, tá. Então, o que a gente pediu nesses 12 meses é que, realmente, se fosse, né, é levado em consideração os 12 meses, que nesses praticamente 11 meses, né, que está faltando um pouco menos de um mês por prazo, que eles fossem exatamente executados. Mas nessa negociação, né, com os partidos de oposição que eram contra, diminuiu-se o prazo para 12 meses. Aí, veja bem, a GD ficou com prorrogação de 6 meses, né, de 12 para 6, só que as PCHs, eles colocaram 30 meses. Então, e as PCHs que eu estou falando, de 30 mega, o Brasil, e 50 mega para o centro-oeste. Quer dizer, as PCHs foram o prazo de 30 meses para protocolar o parecer, e a GD diminuiu de 12 para 6. É exatamente uma incongruência, né. O argumento era de que, não, mas é uma PCH, para eu protocolar o parecer de acesso, eu tenho um processo muito mais longo, porque eu preciso das licenças ambientais, eu preciso das autógrafos, eu preciso de vários procedimentos, que numa usina GD pequeno porte, em 6 meses, você consegue vencer essas etapas. Mas veja bem, pessoal, a gente sabe que existem vários projetos de gaveta, projetos que, inclusive, já estão licenciados, que podem ser protocolados imediatamente. Então, no caso das usinas, até 50 megawatts no centro-oeste, no próprio projeto de lei de 703, no substitutivo que foi apresentado, ele foi limitado a uma potência, somando os pareceres de acesso, de 1,5 gigawatts. No caso das usinas até 30 megawatts, que aí não está restrito ao centro-oeste, qualquer parte do Brasil, não foi colocado limite. Mas aí qual foi o cálculo que a gente fez? Na realidade, a gente viu no site da ANEL que existe 11 gigawatts de PCHs em construção ou em autógrafo. Então, a gente acredita que, nesse caso de 30 meses, pelo menos eu vou ter mais 11 gigas aí também, além desses que estão em construção, estão em autógrafo. Então, se eu somar esses 11 com 1,5 do centro-oeste, dá 12,5 giga. Então, 12 mil gigawatts, hoje nós chegamos a 15,7 gigawatts de GD. É quase o total da GD nos últimos 10 anos. Então, esse montante aí, o mercado, é claro que isso já tinha sido feito o calculante. A gente acha que tudo isso aí foi premeditado, não foi de graça. de ter colocado esse jabutins para mostrar para o mercado que esse IPL 27.013 praticamente fica inviabilizado por conta dos custos dos subsídios. Então, você imagina, os custos que a própria ANEL, no subsidiômetro, falava em 25 bilhões da GD, o mercado está falando em 116 bilhões. Alguns estão falando em 95, mas está variando entre 25 e 116. Essa é a diferença por conta de que? Exatamente. O subsídio que as PCHs, até 50 megawatts no centro-oeste, e 30 megawatts. Por quê? Essas usinas, elas entrando nesse PL 2703, eles vão ter o abatimento da tarifa de uso, sistema de distribuição. Então, vai ser valores que eles vão deixar de pagar e alguém tem que pagar esse valor. Então, ele vai entrar como subsídio na conta dos movimentos econômicos. Essa turma já é dividida para todo mundo. Exatamente. Aí, imagina, você vai somar a GD atual com mais 12 GB que a gente está estimando, o total de PCHs que vão ser protocoladas até esse prazo de 30 meses, que é um prazo muito longo. Algumas pessoas dizem, mas nem o licença ambiental você consegue 30 meses. Sim, eu não estou falando de projetos, Greenfields, que estão começando agora, eu estou falando de projetos já na gaveta. Tem vários desenvolvedores de projetos, como empreendedores, que desenvolvem projetos, e os projetos, inclusive, já tem, inclusive, licença ambiental, mas não foram otorgados. Eu mesmo, Ricardo, eu participei só nos últimos cinco anos, eu tenho quase cinco gigawatts de projetos que não foram otorgados ainda, mas estão prontos. Se eu quiser protocolar hoje, eu protocolo. Então, com certeza, esses projetos vão ser protocolados. A gente está falando de 10 gigawatts por baixo, e é isso. Quando eu falei no dia da votação, que foi exatamente agora, dois dias atrás, dia 7 de dezembro, eu falei, em uma reunião interna da IBGD, que são três jabutis que vão dar argumentos para o mercado de não aprovar esse 27-03 no Senado, porque a gente só ganhou, pessoal, a primeira batalha, nós não ganhamos a guerra. O projeto, com esses três jabutis, foram aprovados na Câmara, só que ela vai para a votação para o Senado. Então, o Senado vai ter muito mais argumentos de votar contra. Por quê? Porque o subsídio agora triplicou. E, depois do Senado, vai para a sanção do presidente na época que for sancionado. Então, ninguém sabe se vai dar tempo esse ano. A gente sabe que o Congresso está em vias de entrar em recesso. Veja bem, se o Senado, vamos supor, mas o Senado não pode retirar esse jabutis, pode. Mas, veja bem, qualquer alteração no projeto que foi aprovado na Câmara, volta para a Câmara depois do Senado. Então, imagina, o Senado tirou o jabutis. Esses três artigos do aumento do prazo para as PCHs de 30 meses, prazo para a entrada e praça de acesso, usinas de 30 megawatts PCHs e usinas de 50 consideradas como um GD, que não é GD. Então, mesmo que o Senado tire, que não aprove esses três artigos, ele vai ter que votar para a Câmara. Então, é mais tempo que não vão perder. Então, a Câmara, o Congresso está em vias de entrar em recesso. E depois ainda tem que ir para a sanção presidencial. Então, tudo isso aí é o cenário hoje atual, que muita gente está contando vitória porque aprovou na Câmara. Eu não sei se é uma vitória. Se foi, se foi uma vitória parcial, tudo bem, conseguimos vencer a primeira batalha, mas o projeto está indo de uma maneira muito difícil de ser aprovado no Senado do jeito que ele está. Porque o Senado vai ter em mãos agora informações de que esses subsídios vão triplicar e que vão afetar o valor da tarifa para todos os consumidores, não só para aqueles que têm geração distribuída. Então, tem muitas questões ainda, muita briga para se desenrolar para que as coisas dêem certa. Qual seria a solução no seu ponto de vista, Cedrinho? Eu acredito que o Senado deve voltar para tirar esses artigos e voltar para a Câmara. Eu só não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso esse ano. E isso vai cair na mão, com certeza, para o próximo presidente. é sancionar, porque depois, a última etapa, depois passar pela Câmara e o Senado. E o Senado fazendo alguma alteração, voltar para a Câmara, vamos supor que ter tempo, vai para o presidente sancionar. Não sei se daria tempo esse ano de chegar nesse governo atual. Todo dia que vai chegar no próximo governo, aí tem que ver com o entendimento do próximo governo em relação à geração distribuída. Legal. Bom, Sidney, são várias questões que a gente vai continuar trazendo aqui na Solar TV. O PL é uma questão que a gente tem que deixar o tempo todo essa informação clara para as pessoas entenderem. A geração distribuída, ela é muito benéfica para a sociedade, para o meio ambiente. E todas essas tentativas de narrativas que distorcem ou que não favorecem a geração distribuída, a gente sabe que é para favorecimento de grupos pequenos que querem continuar mamando muito. Então, a gente sabe que a descentralização do poder de dar poder para a sociedade gerar a sua própria energia é muito benéfico para todos. E você centralizar de novo o poder em centralizar a produção de energia para que poucos ganhem muito e controlem todo um mercado cativo, isso não é benéfico para um planeta, não é benéfico para uma sociedade. Então, a gente sabe que a distribuir riqueza, a gente fala claramente como a GD tem feito isso muito bem. Não sei o que você pensa sobre isso, mas gostaria de ouvir isso. Com certeza, até porque se não fosse assim a decisão dos políticos, eles estariam na contramão do mercado mundial. Todos os governos incentivam as energias renováveis, inclusive dando subsídio. Se a gente for ver o mercado europeu na Alemanha, o governo na época que iniciou o processo de possibilidade de um consumidor gerar sua própria energia, a tarifular o modelo que eles adotaram de frente ao Brasil, a gente é o NetMitri, que é a compensação de crédito, lá o governo pagava até 20% acima da tarifa. Na verdade, você tinha dois medidores, você tinha um medidor do teu consumo, você tinha um medidor de injeção da energia da rede. Então, a energia que você injetava na rede, você ganhava 1,2% a mais. Quer dizer, 1,2 vezes a tarifa, na verdade, 20% a mais. É claro que esse subsídio não existe mais hoje, mas ele existiu por um período muito grande de tempo até que a tecnologia atingisse um grau de maturidade e de custo que não foi preciso mais esse subsídio. Então, isso é normal acontecer. Agora, esse incentivo à geração própria de energia é um caminho sem volta. A gente tem agora o advento dos veículos elétricos, que ele vai ser tratado também como um recurso já distribuído. Então, os veículos elétricos, eles podem uma hora estar carregando a energia da rede, uma hora estar descarregando. Então, é outro instrumento que vem aí, que vai revolucionar esse mercado, principalmente no setor de transporte, que é o setor que menos está eletrificado. Se a gente for ver em torno do mercado, todos os setores estão ganhando ganhos de produtividade por conta da autogeração de energia para usar essa energia no seu processo produtivo. E o setor de transporte com a eletrificação, tanto os veículos elétricos quanto os veículos a célula de combustível, vem exatamente para alcançar essa descarbonização na última fronteira de consumo de energia que é o setor de transporte. E aí, falando nisso, Ricardo, a gente está com o anúncio do novo curso aí na nossa plataforma nacional do Brasil. É isso que eu queria que você falasse. Falando de coisas legais agora, eu sei que você tem uma série de cursos bacanas na plataforma. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Ricardo, esse ano de 2022, nós lançamos uma plataforma EAD, que é uma plataforma de cursos sobre demanda. Então, hoje nós já temos dez cursos na plataforma EAD, mas na realidade a Solapus Brasil, da qual eu sou se visível, nós temos 22 cursos. Então, esses 22 cursos são cursos online ao vivo. A gente faz cursos também em company, em cursos personalizados. E fazemos cursos presenciais também. Mas hoje nós temos no nosso, na nossa plataforma ao vivo, 22. Esses cursos estão sendo editados e colocados dentro da plataforma EAD. Hoje nós já temos dez cursos na plataforma EAD. E a gente tem um compromisso, Ricardo, de estar sempre lançando pelo menos um curso novo por mês. Então, nesse ano de 2022, a gente lançou oito cursos novos para 2023. Então, essa previsão de um por mês, a gente vai tentar fazer em 2023. 2022, por vários motivos, a gente não conseguiu ter um curso por mês, mas fizemos oito. E o oitavo curso, a gente lançou agora, um curso de eletromobilidade. Então, eu estava falando exatamente do setor transporte, que seria a última fronteira da eletrificação. Então, esse curso de eletromobilidade é um curso focado em veículos e carregadores elétricos. Que legal. Esse curso vai ser ao vivo, depois ele vai ser editado e colocado dentro da plataforma AD, mas esse curso vai ser ao vivo agora de 13 a 17 de dezembro, das 19h às 22h. Eu vou dividir esse curso com o colega Laércio Peixoto Amaral. O Laércio tem mestrado e doutorado nessa parte de veículos elétricos, inclusive de hidrogênio, porque nós vamos falar dos veículos elétricos movidos a baterias, mas também a célula de combustível a hidrogênio. Então, quando a gente fala célula de combustível a hidrogênio, o veículo na área elétrica, tanto o veículo elétrico com baterias como com célula de combustível, ele é movido através de um motor elétrico. A questão, a fonte, o combustível, que aí eu tenho uma bateria como energia armazenada para mover o motor elétrico e eu tenho uns veículos da célula de combustível que na realidade eu vou ter um tanque de hidrogênio. Eu conheci o Mirai lá na Califórnia, a célula de combustível. Ah, o Mirai, o Mirai é um exemplo de veículo a célula de combustível. Então, na verdade, você abastece com hidrogênio ao invés de gasolina e dentro desse carro ele tem um eletrolisador que vai fazer o quê? Vai pegar o hidrogênio que está no tanque e vai pegar o oxigênio do ar e vai conseguir fazer dentro de um processo eletroquímico gerar energia. fazendo exatamente essa mistura do hidrogênio com o oxigênio. Então, é tecnologia que já existe para você ter ideia desde 97, que foi quando a Toyota lançou o primeiro carro a hidrogênio. A Toyota é mais ou menos uma pioneira. Então, nesse curso a cada vez a gente vai falar de todas as tecnologias porque nós temos os carros puro elétrico, seria a bateria ou o combustível, mas nós temos os carros híbridos e aí nós temos várias configurações diferentes. Então, tem o híbrido plug-in, tem o híbrido mid-range, tem o híbrido standard range, então, todas as tecnologias nós vamos falar e o importante é que muita gente, principalmente a pessoa que trabalha com geração distribuída, com projetos, qual é o modelo de negócio para eu ganhar dinheiro com isso? Porque senão eu não tenho interesse em fazer o curso. Pessoal, na realidade, a gente vai falar muito sobre baterias, então, na bateria a gente vai falar tanto de aplicações off-grid, on-grid e híbridas, até porque para a gente entender como funciona o veículo elétrico, a gente tem que entender primeiro como funciona o sistema de armazenamento de energia, então, isso aí já é o que? Já é um conteúdo para você fazer projetos de off-grid e híbrido, até porque com essa cobrança do fio, pessoal, a tendência, e com a diminuição do custo das baterias, a tendência é você ter sistemas híbridos como é hoje na Europa, você tem ideia, nós temos países na Europa como a Inglaterra, de cada 10 kits vendidos, 7 são híbridos, por quê? Porque lá, a gente fala aqui da cobrança, de 15%, primeiro ano, 30%, lá a cobrança é 100% da energia injetada, então, o que é isso? não vale a pena você injetar, você injeta e perde. É, lá que você faz um sistema para alto consumo instantâneo sem injetar zero. Exato. Então, para alto consumo instantâneo, o problema é o seguinte, o alto consumo instantâneo, como é que você vai dimensionar já que você só gera de dia? Então, dificilmente você consegue consumir tudo que você está produzindo de dia. É. Então, você tem que fazer um sistema bem menor para que ele fique abaixo do pico do consumo, senão você vai perder a energia. então, para não perder, o que você faz? Você tem que ter um sistema de armazenamento de energia para o excesso, você não injetar mais na rede, você armazenar na bateria e usar à noite. Então, esse, o primeiro módulo do curso é exatamente sobre sistema de armazenamento de energia, tá? Depois nós vamos falar sobre veículos elétricos, aí, no caso de veículos elétricos, a gente vai dizer como você vai dimensionar o sistema de geração, porque se eu comprar um veículo elétrico que carrega na minha tomada, eu estou gastando energia da concessionária, que está cada vez mais cara. Ah, mas eu já tenho um sistema de geração, não é só eu colocar um carregador, não. Por quê? Porque essa carga do veículo elétrico, ele vai ser um adicional em relação à carga do dimensionamento que você fez da GD. Então, eu tenho que fazer um acréscimo de potência. E quanto a esse acréscimo de potência? A gente vai ensinar a calcular. Porque na simples você pegar um veículo e dizer assim, ah, eu vou aumentar 30% a minha usina para atender o veículo elétrico. Pode ser 20%, pode ser 50%. Então, a gente vai exatamente aprender a dimensionar quanto você tem que acrescentar ou quanto você vai ter que fazer uma geração para atender a carga do teu veículo elétrico. Então, tem vários tipos de carregadores. Eu tenho carregadores lentos, carregadores mais rápidos. Então, o carregador mais rápido eu preciso do sistema trifásico, do sistema monofásico, eu não consigo fazer um carregamento rápido. Por quê? Porque eu preciso ter uma capacidade de corrente maior e a capacidade de corrente do sistema monofásico é até 10, 15 amperes no máximo. Então, a gente vai ensinar exatamente a fazer esse dimensionamento como também explorar um novo negócio que vai explodir que é os carregadores elétricos. Para você ter ideia, hoje nós já temos 2.500 carregadores públicos no Brasil. Mas para você ter ideia até 2025, a previsão da BEV, que é a Associação Brasileira das Empresas que Vendem Veículos Elétricos, a previsão é 100 mil carregadores. Então, quem é que vai instalar esses carregadores, hotéis, centros comerciais, postos de combustível, eu estou falando de carregadores públicos. Isso foram os carregadores home, que vão estar nas residências. Então, é um mercado, imagina, são 100 mil. Você vai ter 100 mil daqui até 2025, quer dizer, daqui a três anos, você tem um mercado de pelo menos 100 mil carregadores e o mercado vai demandar. Então, você vai ter serviços de venda e de instalação de carregadores. Hoje, vários players já vendem os carregadores. Só que eu preciso ter um inversor que seja compatível com o carregador. Eu preciso fazer o dimensionamento desse carregador, se é um carregador rápido ou um carregador mais lento. Eu preciso ter um sistema monofásico ou trifásico. Então, tudo isso a gente vai explicar no curso. é um curso prático, a gente vai ter vários planos de dimensionamento e é um curso inédito aí no mercado. Mais uma vez, a Solar Plus, ela já, desses 22 cursos, a gente tem seis cursos que são inéditos no mercado. Tipo assim, nós somos pioneiros, a gente, inclusive, tem um curso de geração centralizada. A gente já está na sexta turma, foi a primeira turma, a gente não conhece no mercado um curso de geração centralizada, a gente já está na sexta turma que está previsto agora para janeiro. Mas agora em dezembro, Ricardo, nós já temos esse curso de eletromobilidade que a gente, inclusive, está com a promoção de 30% de desconto até amanhã. Para quem fazer a inscrição até amanhã tem 30% de desconto nesse curso de eletromobilidade. Maravilha. Então, eu vou lançar esse vídeo aqui hoje para a gente incentivar as pessoas a se inscreverem nesse curso. Aí, outra também promoção que a gente está tendo nos cursos, Ricardo, a gente lançou uma promoção exclusiva para a plataforma EAD, são os cursos lá que são videoaulas gravadas. Quando você faz a inscrição, você tem acesso por 90 dias, aí você vai assistir o curso conforme a tua demanda de tempo. Então, a gente criou o Black Friday estendido, funcionou no Black Friday, mas a gente estendeu o quê? A gente estendeu até 31 de dezembro, até o final do ano. Nós estamos dando, Ricardo, desconto de até 90% nos cursos. Então, tem cursos que você vai pagar 10% do valor. É claro que o desconto médio é 30%. Tem cursos que tem 50% de desconto e tem cursos que vai até 90% de desconto. Então, para dizer, exemplo de curso de 50% de desconto. A gente tem o Masterclass, é um curso que vai lhe preparar para fazer a certificação profissional na BGD ou a certificação da empresa na BESOLAR. Então, a gente pegou o conteúdo das duas certificações que existem hoje no mercado da BGD e da BESOLAR e colocou dentro desse Masterclass. São 40 horas. Dentro dessa plataforma, inclusive, tem simulados onde você pode testar a sua proficiência no conteúdo, porque você tem que fazer uma prova de certificação e nessa prova de certificação, você tem que tirar no mínimo nota 7, isso na certificação profissional da BGD. No caso da BESOLAR, você tem que passar também pela auditoria, tem várias empresas certificadoras e você tem que ter um profissional certificado dentro dos requisitos mínimos de conteúdos que a BESOLAR publicou no site. Então, esse nosso Masterclass atende as duas certificações. A certificação da BGD é uma certificação por profissional. O profissional é responsável pelo projeto de instalação do sistema fotovoltaico. A certificação da BESOLAR é a certificação da empresa, que tem vários níveis de certificação. Então, na verdade, você vai fazer um curso só com a SDI para as duas certificações. você vai certificar o profissional da BGD e vai certificar a empresa. Por quê? Para certificar a empresa, você tem que ter um profissional certificado. Sim. Então, esse curso está com 50% de desconto até 30 de dezembro. Legal. E para quem está assistindo o vídeo na Solar TV, tem alguma... Vamos fazer alguma promoção ou seja, nem... Pronto. Não, então, seria a promoção de 30% no curso de eletromobilidade. Tá. E aí, o que a gente pode fazer também, é tipo assim, quem se inscrever em dois cursos, tá, recebe mais 20% além dos descontos que estão na plataforma, tá, na TV Solar. Então, você escreveu o primeiro curso ou você pegou esse Masterclass 50%. Você tem mais 20% de desconto cumulativo ao desconto isso na plataforma e a dele. Maravilha. Tá aí, pessoal, uma super plataforma bem desenvolvida, feita para que o mercado faça as coisas acontecerem aí de uma forma mais... organizada, mais orquestrada para as pessoas fazerem bons serviços, bons trabalhos e terem uma lucratividade boa e não se meterem em fria e falar que sabe fazer alguma coisa e não conseguir entregar. exato. Então, todos os nossos cursos, né, a gente tem vários serviços agregados, tipo assim, a gente tem comunidade de usuários para dúvidas, tá, a própria plataforma emite certificado, na plataforma nós temos vários, né, documentos técnicos, apostilhas, ebooks, planilhas, então a gente entrega muito conteúdo, tá, não é simplesmente os vídeos gravados. Temos muito conteúdo. nós tivemos já vários, assim, feedbacks de alunos, né, dizendo assim, olha, só pelo conteúdo vale o valor pago, né, conteúdo de excelente qualidade, até porque esses, né, pronunciamento dos alunos, inclusive vários deles estão publicados na plataforma, tá, falando sobre exatamente a qualidade dos cursos e esse agregado, né, de você ter toda essa documentação, né, além da apostilha, a gente está, inclusive, modelos de projetos e ainda mais um grupo, a tira dúvidas, tá, é um diferencial que a gente tem no mercado, tá, que ninguém tem. Com certeza, Cedrinho, isso é muito legal saber, o feedback é muito positivo de quem assiste, quem vê o curso de vocês e a plataforma crescendo e as novidades aparecendo aí e desenvolvendo o mercado. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, a gente vai ficando por aqui, nosso tempo está acabando, mas fique ligado na programação solar.tv.br e se você tiver alguma pergunta, quer saber mais alguma coisa sobre os treinamentos da Solar Plus Brasil, você pode colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar aí a página de inscrição e também você pode acessar o portal dos treinamentos online. É isso, né, Cedrinho? Ok, Ricardo, mais uma vez agradeço a oportunidade, a gente está debatendo aqui sobre assuntos importantes do mercado, sobre aí os novos cursos que a gente está disponibilizando na plataforma e a gente está à disposição para você para outros encontros futuros. Com certeza, com certeza. Quero sim trazer você mais aqui essa oportunidade da gente discutir, comentar e mostrar os lados da moeda é muito importante aqui na Solar TV, tá bom? Obrigado, Sidney, por tudo, nos falamos então no próximo vídeo aqui. Valeu, pessoal!